Ratificando, então, os votos de boa noite a todos. É um prazer imenso estarmos aqui, mais uma vez, para falarmos sobre o Seguro Fiança, uma garantia tão importante hoje, tão segmentada, tão significativa para o dia a dia de vocês. Então, a gente quer agradecer mais uma vez ao Cresce, o espaço, agradecer a iniciativa também da TV Cresce, que eu acho que é uma iniciativa incrível também, pessoal, você imagina, que não pôde vir, podendo acompanhar no conforto da sua casa, lá pela internet, enfim, tendo essa interatividade conosco aqui. Então, vamos passar aqui para vocês, lógico, o tempo urge, em uma hora a gente vai fazer a apresentação do produto, vamos falar todo o contexto que ele está inserido, algumas dicas de comercialização, e, ao final, nós abriremos para os debates, para as perguntas. Tudo bem? Eu começo esse nosso bate-papo perguntando quem aqui gostaria de ser fiador de alguém. Pode levantar a mão sem medo. Ninguém? É você, então. Então, já percebemos aí, percebam vocês em casa e percebam vocês aqui, e depois, ao final, uma sensível diferença. Então, ninguém quer ser fiador de ninguém. Então, podemos considerar que é uma figura hoje difícil de se encontrar? Difícil, com certeza. Já ouviu um com certeza aqui. Então, fiador é uma figura difícil. O calção, três aluguéis. E aí, o que a gente tem, então, de alternativa, se não fiador, calção, título de capitalização, que também podemos considerar como um calção, o cartão caixa também, está todo mundo comentando, o que cobre, o que não cobre. Eu vim aqui para falar do seguro-fiança alocatícia, e quais as vantagens que vocês têm em operar com essa garantia. Então, partindo do pressuposto que a gente tem uma grande dificuldade em encontrar fiador, a gente vai buscar alternativas no mercado, não é isso? A gente olha para os lados e a gente fala, poxa, eu preciso de uma garantia alocatícia que me traga segurança. Não é isso? Essa não é a palavra? Então, a apresentação hoje, o cronograma da nossa apresentação vai passar pela apresentação do produto, posição de mercado e cenário de garantias, vantagens e benefícios de vocês operarem com seguro-fiança, como é feita a contratação, quais são as coberturas e limites de contratação, quais são as formas de pagamento, como é feita a renovação e indenização, e serviços emergenciais de reparos ao imóvel, que isso também é uma cobertura oferecida pelo seguro, que facilita muito o dia a dia de vocês. Então, para dar um panorama mercadológico hoje, o quanto que o seguro-fiança representa em termos de mercado, em termos de contratos? Hoje, o fiador ainda tradicional detém 48% da fatia dos contratos. Então, 48% dos contratos ainda são feitos com a figura do fiador. 32% são com a figura do calção, que os senhores conhecem muito melhor do que eu. E o seguro-fiança, esses são números nível Brasil. Então, 20% dos contratos nível Brasil são feitos com o seguro-fiança hoje. Em São Paulo, a gente já chega a 27%. Então, quase 30% dos contratos em São Paulo são feitos com o seguro-fiança alocatícia. E quem detém esse mercado? Quem detém esse mercado é a Porto Seguro. Ela tem 94,5% do mercado hoje. Então, de cada 100 apólices de seguro-fiança emitidas, 94% são emitidas pela Porto Seguro. Temos aí 5,5% de concorrência, que está dividido entre a Mafri, está dividido entre a Berkeley, Mutual, que são seguradoras que comercializam também o produto, mas não têm foco. Por quê? A Porto Seguro, ela atingiu esse nível de mercado depois de 19 anos de comercialização. Então, logo do surgimento da primeira lei do inquilinato, que foi a 8.245, em 1991, um ano depois de estudo dessa lei, a Porto Seguro lançou o seguro-fiança no mercado. Então, eu imagino que poucos aqui sabiam que a Porto Seguro comercializa esse produto há 19 anos, por exemplo. Então, é um seguro que já se estabeleceu. Não é mais boato, já é um fato. Então, o que é seguro-fiança alocatícia? Nada mais é que mais uma modalidade de garantia alocatícia prevista na lei do inquilinato. A lei origina 8.245 e teve aí o complemento da 12.112, em 2009. Então, é uma garantia alocatícia que assegura ao proprietário ressarcimento pelos prejuízos que venham a sofrer com a alocação. E aí, a gente vai, no decorrer da apresentação, esmeuçar cada parte do seguro, como é que ele funciona, para vocês, que são a linha de frente, que vão prestar assessoria para o principal cliente de vocês, que é o proprietário, precisam saber algumas dicas. Porque a gente percebe que hoje a informação é rápida. Hoje, pela internet, televisão, nós temos visto cada vez mais matérias, em jornal, por exemplo, de pessoas que já vêm perguntar do seguro-fiança. Antigamente, a imobiliária é que determinava, fala, olha, faz essa garantia alocatícia, que é melhor para o senhor, traz mais segurança. Hoje, vocês já percebem que tem proprietários e inquilinos que já vêm perguntando para vocês como que funciona o seguro, o que cobre, o que não cobre. Então, o objetivo nosso hoje, mais uma vez eu reforço, é explicar para vocês mais como é que funciona o seguro-fiança. Então, o seguro-fiança básico, é mais uma modalidade de garantia. Então, a gente iniciou o nosso bate-papo fazendo uma reflexão sobre as garantias. Então, o fiador. Vamos imaginar que o contrato é com o fiador e temos aí uma inadimplência por parte do inquilino, do locatário. Quanto tempo hoje demora para despejar o inquilino? Em média, com a garantia de fiador, porque a nova lei do inquilinato, ela beneficia contratos para se beneficiar do despejo em 15 dias, que eles falam, através de liminar, o contrato de locação não pode ter garantia. Então, a gente está considerando aqui um contrato com garantia de fiador. Então, tem que citar o inquilino, tem que citar o fiador, enfim. Em média, a estimativa é de 12 meses. Então, um ano para despejar o inquilino. Vamos considerar um prazo razoável? Um ano que os senhores e o proprietário, que é o cliente de vocês, o locador, não recebem absolutamente nada. Vocês concordam? Pelo contrário, ainda está gastando com o advogado. Não é isso? Gastando com o advogado e testando a paciência do locador. Porque ele fica lá cobrando vocês, não fica? Não quer saber? Não foram vocês que alugaram? Então, resolvam o meu problema. Não é isso? E a gente, então, tem uma vulnerabilidade agora na figura do fiador, não temos? Aliás, temos várias. O fiador, depois, ao fim dar o prazo do contrato de locação, pode se exonerar. Por exemplo. O fiador, em caso de separação de um casal, em caso de divórcio, pode pedir exoneração. O fiador pode falecer. Não pode acontecer? Então, não é uma figura que, para vocês hoje, talvez, embora ainda represente uma grande parte dos contratos, mas a gente descobriu aqui que a gente tem dificuldade porque ninguém quer ser, e, mesmo tendo, a gente enxerga grandes dificuldades, grandes vulnerabilidades na hora que a gente tem essa figura. Então, é uma figura também complicada. O calção, três aluguéis antecipados. Se a gente demora 12 meses para despejar, o inquilino do imóvel, são nove meses que ele morou de graça, porque, inclusive, depois não teremos nem a quem cobrar. Não é isso? Ao passo que, então, o seguro-fiança, a principal diferença do seguro-fiança para as demais garantias é que o seguro-fiança, a partir do momento que ele é acionado, ele, em 30 dias, começa a indenizar o proprietário do imóvel de vocês. E, além dessa diferença de pagar muito mais rápido o aluguel desse proprietário, a seguradora ainda contrata o escritório de advocacia para fazer esse despejo. Então, essa despesa não fica com vocês, porque a seguradora vai contratar somente escritórios especializados em mercado imobiliário, por isso, então, ela tem uma média de despejo menor. Em média, hoje, a seguradora despeja com seis meses. Essa é a média. Então, é um produto, é uma garantia alocatícia que vai te pagar mais rápido, não vai te dar despesas com despejo, nem para você, nem para o locador, nem para o proprietário do imóvel. Não é isso? E aí, essa cobrança, então, passa a ser feita pela seguradora. Então, a principal diferença do seguro-fiança é essa. Não vai esperar tanto tempo para receber, porque, mesmo durante a ação de despejo, a porto-seguro, a seguradora, vai indenizar esses aluguéis para o proprietário. Consequentemente, o que acontece? Vocês vão garantir o recebimento da taxa de administração. Qual outra garantia vai fazer isso por vocês? O fiador? Não vai. O calção? Também não. Então, a gente pode dizer que, com o seguro-fiança, o aluguel é garantido, porque a seguradora vai garantir as indenizações, porque a gente espera que a seguradora não vá pedir exoneração, que a seguradora não vai morrer. Assim a gente espera. Então, a solidez do seguro-fiança está... Na frente dessa solidez está a seguradora, que garante, então, essa indenização ao proprietário de vocês. Então, a seguradora vai fazer o papel do fiador. Então, a gente perguntou aqui no início se alguém gostaria de ser fiador de alguém. Vocês não levantaram a mão. Agora, perguntem para mim. Eu quero ser o fiador. Então, a seguradora quer, sim, ser o fiador. Só que tem condições para isso. Do mesmo jeito que, nas outras garantias locatícias, a gente também tem os nossos critérios para aceitar esse locatário para sermos o fiador dele. Então, vamos deixar bem claro aqui quem é quem na hora de contratar o seguro-fiança-locatícia. Porque os seguros normais, como a gente fala, o seguro normal, é o seguro de automóvel, que a gente mais conhece. Quem paga o seguro é o segurado. O dono do veículo é o segurado. No seguro-fiança, quem paga o seguro é o inquilino, é o locatário. Então, esse locatário vai pagar para porto seguro, para a seguradora ser a sua fiadora. Simples. Então, o segurado, consequentemente, é o proprietário do imóvel. Então, o locador, conhecido popularmente por vocês, para a seguradora, ele é o nosso segurado. O locatário, então, passa a ser o garantido. A seguradora está garantindo que ela será a fiadora daquela locação. Então, ele passa a ser o garantido. Ele paga o seguro, mas não é o segurado. Ele é o garantido. A imobiliária, então, intermedia a locação e define o corretor de seguros. Porque a imobiliária, muitas vezes, vocês representam o proprietário, o locador. Não é isso? Então, vocês, consequentemente, tem essa prerrogativa de poder escolher o corretor de seguros. Por quê? Quem escolhe o corretor de seguros é o segurado. Quem é o segurado no seguro-fiança? O proprietário do imóvel. Exatamente. Então, por isso que o proprietário do imóvel, junto com vocês, é que vão escolher quem é o corretor de seguros, e não o locatário, não o inquilino. E o corretor de seguros, então, ele é o responsável pela comercialização do seguro e a administração dos chamados sinistros, que nada mais é do que a inadimplência do aluguel. Inadimplência do aluguel para a seguradora é chamado de sinistro. Então, esse corretor de seguros aqui, definido pelo locador e por vocês, pela imobiliária, pelos corretores de imóvel, é que vai fazer a pólice, que vai fazer a administração de qualquer alteração que tenha que ser feita durante a vigência, vai administrar os sinistros, que é a inadimplência do aluguel, para que o proprietário de vocês, e vocês recebam direitinho, da pólice de seguro, não percam os prazos. Assim como não há venda e locação sem intermediação de um corretor habilitado, não é isso? Que tem o Cresce, nenhum seguro pode ser comercializado, então, sem o corretor de seguros, que precisa ter a chamada SUSEP, que é, então, o credenciamento deste corretor que permite ele trabalhar e fazer a administração da corretagem. vantagens, então, para vocês trabalharem com esse produto. Qualquer que seja a modalidade de garantia, fiador, calção, quem é que faz análise cadastral? São vocês. Não é isso? Então, para cada análise cadastral que vocês fazem, com contrato de fiador ou de calção, vocês têm um custo. Nesse próximo slide, aqui a gente fez a estimativa dos custos que vocês têm para cada análise de contrato. Então, o custo de análise, incluindo SPC, Serasa, Associação Comercial, Telefone, Internet, Luz e Funcionário, em média, R$ 232,00 por contrato. Se esse inquilino ficar devendo os aluguéis, mas vocês não entraram ainda com uma ação de cobrança com advogado, o custo de cobrança, considerando funcionário, serviço de advocacia e custo de cobrança, então, sem ação, por enquanto, o custo é de R$ 279,00. O custo mínimo para cobrança com processo judicial, aí sim, com ação de despejo, é de R$ 557,00 por inadimplente. Vou fazer uma continha básica, considerando duas pessoas no contrato. R$ 232,00 para analisar, R$ 280,00 para cobrar, se tiver o despejo, então, mais R$ 1.000,00. R$ 557,00 cada um. Então, são aproximadamente R$ 1.500,00. R$ 1.500,00 incluindo custo de análise, cobrança e ação de despejo. No caso do seguro-fiança, a análise cadastral desse inquilino, quem paga para a seguradora, é o próprio inquilino. Então, não tem custo de análise cadastral para vocês, porque essa análise cadastral vai ser feita pela seguradora. Custo de cobrança e ação de despejo serão suportados pela seguradora. Então, vocês não vão ter mais esse custo de ficar cobrando e tendo que contratar o escritório de advocacia para fazer o despejo. Então, esses são os benefícios em valores que o seguro-fiança já pode trazer automaticamente para vocês. Agora, fora o custo-benefício, vocês podem dizer para o proprietário, o locador de vocês, que o aluguel é garantido. Por quê? Uma vez que o inquilino deixar de pagar esses aluguéis, então, a seguradora, que a gente falou no início, é a fiadora, é que vai pagar esses aluguéis, então. Se houver necessidade de fazer o despejo, a seguradora vai cuidar do despejo e vai continuar fazendo as indenizações como se não houvesse inadimplência, até que o inquilino efetivamente desocupe o imóvel. Vocês vão ver que a cobertura do seguro é bem extensa. Então, a gente pode, sim, assegurar que esse aluguel é garantido. Reembolso de parcelas em caso de sinistro. Desde que o seguro seja pago exclusivamente em 1 mais 11 ou 0 mais 11 vezes. A gente vai falar da fatura mensal, que é o cadastramento das imobiliárias com o corretor de seguros na seguradora. Tem vantagens para vocês, inclusive o parcelamento do seguro é uma vantagem. Mas a gente vai falar especificamente no próximo slide. Certeza do recebimento da taxa de administração que a gente falou. Não tem custos como eventual ação de despejo. A gente também já comentou. Esse custo, então, vai ficar suportado, vai ser suportado pela seguradora. E conta com o apoio do Porto Seguros Serviços para reparos emergenciais. Então, qualquer reparo emergencial que tenha que ser feito no imóvel hoje, é um problema elétrico. O que ele acabou de mudar para o imóvel. Ele liga para quem? Primeira coisa. Para a imobiliária. Olha, estou com um problema elétrico aqui. A partir do momento que tiver o seguro, a gente vai falar também que o seguro oferece serviços. Então, reparos elétricos, por exemplo, estão dentro do serviço. A gente vai falar mais especificamente também no final. Então, quais são as vantagens para o inquilino? Fim do constrangimento na procura de um fiador. Não tenho que chegar aqui para ninguém nessa sala e pedir para ser meu fiador. Eu dependo só de mim. Se eu fizer uma alocação coerente com a renda que eu tenho, eu só dependo de mim. Esse é o princípio do inquilino quando ele vai buscar o seguro. Ele mudou de cidade, por exemplo. Alguma imobiliária aqui aceita fiador de outra região? A grande maioria não aceita. Então, o camarada, principalmente em uma cidade como São Paulo. Vêm muitas pessoas de fora para estudar, para trabalhar, não conhecem ninguém aqui. Então, a alternativa passa a ser o seguro. Para aquelas pessoas, então, que estão sendo transferidas de outras empresas, por exemplo, também é uma excelente alternativa. Análise ágil aparecer em 24 horas. Hoje, a seguradora agilizou bastante esse processo. Esse processo depende muito mais da apresentação de documentos do inquilino, do locatário, do que propriamente da seguradora. A seguradora recebeu, para a pessoa física residencial, ela tem um prazo de 24 horas para responder esse cadastro. Então, 24 horas é um prazo bastante razoável. Hoje, a gente tem cadastros que são respondidos em horas, por exemplo. Pagamento facilitado do seguro. Então, o que a gente falou, a imobiliária se cadastrando, ela vai poder parcelar o seguro. O brasileiro está mais do que acostumado com o parcelamento de seguro. Não está? se você puder facilitar isso para ele, no momento em que ainda ele está tendo despesas com mudança, está procurando novo imóvel, enfim, ele não quer dispor de um grande valor para se mudar. Então, ele pode parcelar o seguro, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ampla rede de serviços 24 horas, então, esses serviços que a seguradora oferece, são prestados no imóvel que ele está alugando. Então, esses benefícios são para o inquilino também, a gente vai fazer uma continha rápida no final, para vocês entenderem, porque é um grande clichê de que o seguro fiança é caro. Não é isso? Calma que a gente vai chegar lá. Então, vou falar dos serviços para os inquilinos, e o inquilino também, contratando o seguro fiança, ele tem desconto em transportadoras, transportadoras conveniadas com a Porto. Então, tem o site lá para entrar, para escolher a relação de transportadoras que oferecem a parceria e o desconto. Posso já adiantar que o desconto é de 25%. Então, é um bom desconto. Vantagens para o proprietário. Ora, é até redundante. É a única garantia que vai pagar mensalmente para ele os aluguéis e encargos atrasados. Qualquer outra garantia vai ter que esperar o encerramento da ação de despejo. Não é isso? O seguro fiança é a única garantia que faz esses adiantamentos mensais para ele. Opção de contratação de coberturas adicionais. Então, a gente sabe que em uma alocação a despesa não é somente o aluguel. Então, tem lá os encargos, água, luz. A gente vai falar especificamente de cada cobertura, mas o seguro, aqui a gente quer dizer que o proprietário fica respaldado em todos os possíveis prejuízos daquela alocação. análise de crédito especializada proporciona maior segurança ao proprietário na escolha do inquilino. Então, a gente falou que aquela análise cadastral que vocês fazem vai ficar, então, no caso do seguro, de responsabilidade da seguradora. Por quê? Ah, eu posso confiar, então? Pode confiar, porque se a seguradora analisou, e ela é mais criteriosa para analisar, bastante. Então, se ela é criteriosa na hora de analisar, é uma segurança para o proprietário e para vocês, consequentemente, que tenha certeza ou quase certeza de que aquele inquilino não vai dar dor de cabeça. Mas se ele der, a dor de cabeça vai ser nossa. Então, o interesse de fazer uma boa análise cadastral, criteriosa, e que vá realmente aprovar quem tem que ser aprovado, é a seguradora que vai ficar com esse encargo. Não tem despesas nem dor de cabeça, em uma possível ação de despejo, pois a Porto custeia todas as despesas e indica escritórios especializados que promovem a ação. Então, o proprietário não precisa se preocupar com isso. Ah, tem que procurar um advogado para poder ingressar com despejo? Não. Com o seguro-fiança, é a seguradora que vai fazer isso. A gente vai falar. E qual é a primeira etapa, então, do seguro-fiança? É a fase cadastral. Aí que eu quero dar algumas dicas para vocês, que, principalmente, estão mostrando o imóvel ou o corretor de vocês, ou o funcionário de vocês está mostrando o imóvel, já adianta alguns passos para esse inquilino, para esse locatário. Então, hoje, o que a gente precisa identificar? Se é pessoa física ou pessoa jurídica? Porque, para cada perfil, a seguradora oferece uma ficha para ser preenchida. ele preenche e anexa os documentos conforme o tipo de trabalho que ele exerce. Se é um autônomo, se é um empregado registrado, tem uma relação de documentos na própria ficha. Então, ele preenche a ficha, relaciona os documentos, vai verificar se a finalidade da locação é residencial ou não residencial. Depois que preencheu a ficha, enviou para a seguradora, o que a gente tem que ver para ver se eu realmente vou mandar a ficha desse camarada para a seguradora analisar ou não? Ou eu tenho alguma outra alternativa? O que a gente vai considerar hoje para o inquilino ser aprovado? Critérios básicos, não ter restrição cadastral, ter a renda dentro dos critérios, ou seja, o comprometimento de renda para uma alocação de pessoa física finalidade residencial não pode ultrapassar 25% do comprometimento bruto do inquilino. então a conta é simples, estou mostrando o imóvel para o inquilino, eu já vou especulando, olha, esse imóvel aqui, o aluguel mais os encargos custa em média mil reais. Então se o aluguel mais encargos desse inquilino não pode ultrapassar 25% da renda dele, logo, ele tem que ganhar no mínimo quatro mil reais. Então você não precisa nem perguntar para ele qual é a renda que ele tem. Você pode chegar e falar, olha, para esse imóvel o proprietário e nós pedimos o seguro fiança. Para esse valor de aluguel mais encargos, a renda mínima tem que ser de quatro mil. E o que é interessante, de repente ele não ganha os quatro mil sozinho, ele tem uma esposa, ele ganha três mil e a esposa ganha mais mil, completou os quatro mil. Então a seguradora permite a composição de renda de até três pessoas naquela alocação. Aquelas pessoas que vão dividir o imóvel, pai, filho, não precisa ter necessariamente um vínculo. Precisa ser marido e mulher, precisa ser filho, pode ser sobrinho e tio, desde que vão, todos vão se responsabilizar por aquela alocação, que vão morar no imóvel, soma 25% da renda de cada um. Permite essa composição. Isso, quatro vezes o valor do aluguel mais os encargos, que a gente considera que estão previstos nessas despesas mensais que ele tem. Então a gente chegou num cálculo, um patamar de que 25% do aluguel mais encargos não pode ultrapassar da renda dele, senão vai comprometer muito o orçamento dele e fatalmente ele será um possível inadimplente. Então depois que preenchi a ficha, vi lá o comprometimento, então uma dica já foi dada, já sei lá qual é a renda que ele tem que ter para aquele aluguel mais encargos do imóvel que eu estou mostrando para ele. Aí a gente tem outros perfis de locação também. Tem o pessoa física que está abrindo uma empresa, então a gente permite pessoa física, finalidade não residencial, por exemplo, pessoa que está abrindo uma empresa, ou pessoa que tem empresa há menos de um ano, quer alugar um novo espaço, enfim. Então a gente vai analisar como pessoa física, só que a finalidade vai ser não residencial. E também um outro perfil mais conhecido, que é de pessoa jurídica, finalidade comercial, que é o não residencial. A gente permite também, e aí todos esses vão variar a relação de documentos e o comprometimento de renda. O comprometimento de renda para uma pessoa física não residencial, por exemplo, já muda, já é de 20%. Então aluguel mais encargos vezes 5. Pessoa jurídica vai variar de acordo com o ramo de atividade. Então se é uma indústria, 5%, se é uma atividade comercial, 7%, se é uma empresa de serviços, 10% do faturamento mensal. Então são essas algumas dicas. Mas o que é interessante é que a gente dá aqui uma pincelada do que o seguro permite, o que pode, mas vocês terão que procurar um corretor de seguros para te dar essa assessoria. O legal é que vocês já sabem, eu sei como funciona o seguro, a partir de hoje eu vou exigir mais o seguro fiança, porque agora eu conheço mais então eu tenho uma maior condição de oferecer o que eu conheço. Então vocês vão ter que procurar um corretor de seguros que vai dar toda essa assessoria para vocês. Vai colher os documentos do inquilino, vai colher a ficha, vai colher o custo cadastral. Então vocês só vão ter o trabalho de passar esse cliente para o corretor de seguros que ele vai fazer toda essa administração da corretagem para vocês. Então o recebimento do parecer, então a gente falou de pessoa física residencial em 24 horas, a gente tem para pessoa física finalidade comercial e pessoa jurídica, aluguéis até 15 mil, 48 horas, acima de 15 mil, 72 horas, então é um prazo bastante razoável. O seguro fiança melhorou muito nessa questão também. Tinha fichas que demoravam uma semana, dez dias para serem aprovadas. Hoje não. Hoje a gente tem esses sistemas que a gente conseguiu otimizar, acelerar essa análise cadastral justamente para a necessidade que vocês têm de alugar também um imóvel com uma maior rapidez. Aí depois a fase de contratação, porque no primeiro momento a gente analisou o cadastro daquele inquilino para saber se nós queremos ser o fiador deles ou não. Nesse primeiro momento a fase cadastral não tem cobertura securitária ainda. A partir do momento que nós aprovamos o cadastro, ele vai ter 30 dias corridos para poder providenciar o segundo passo que a gente diz, que é a contratação do seguro. Aí a contratação do seguro a gente vai precisar da ajuda de vocês, mas que não vai fugir da rotina, não vai fugir do praxe de vocês. O praxe de vocês já é confeccionar o contrato de locação, não é? Então basta inserir as cláusulas que a seguradora pede, inclusive no modelo da carta de aprovação que a gente diz, já vai para vocês o modelo que vocês têm que inserir no contrato, de acordo com o tipo de contratação de coberturas, precisa de cláusulas específicas, já vai o modelo para vocês. Então 30 dias corridos para fazer o contrato, vocês já vão fazer, providenciar o laudo de estado de uso e conservação do imóvel, laudo de vistoria, se contratar as coberturas que a gente vai falar de danos ao imóvel e pintura. Então a gente precisa do laudo, esse laudo é feito por vocês mesmos, não é feito pela seguradora, a gente confia no laudo que vocês fazem, que inclusive é muito mais completo do que o nosso, tem uns de vocês, a maioria de vocês hoje faz até com foto, isso facilita muito no momento de indenizar um eventual prejuízo de danos ao imóvel ou quer que seja a pintura, por exemplo. Então, reunir o contrato de locação, o laudo de vistoria, o corretor de seguros fez a proposta de seguro com as coberturas que vocês vão pedir. Olha, eu quero tais coberturas para esse imóvel, porque a gente vai falar aqui mais para frente das coberturas. Então, qual é a cobertura básica? A cobertura básica é o aluguel. Sem a contratação do aluguel, não permite-se contratar nenhuma outra cobertura. Então, eu contrato aluguel para a cobertura de aluguel mais os encargos de IPTU e condomínio, a gente tem um período indenizatório, um limite de responsabilidade. Então, até quanto a seguradora vai se responsabilizar no momento que vocês, o inquilino e o proprietário, contrataram o seguro-fiança? Então, aluguel mais IPTU e condomínio que somar até R$ 25 mil por mês, a seguradora indeniza até 30 vezes a verba coberta. Olha o quanto que a seguradora indeniza. Quantos de vocês sabiam que a seguradora indenizava todo esse período? Pode levantar a mão. Três pessoas. Nós temos quanto aqui? Quantas pessoas cabem aqui? Nós estamos aqui com quase 70 pessoas. três sabiam que a seguradora indeniza todo esse período. Então, não dá uma segurança para vocês isso daqui? Se o inquilino de vocês, um exemplo prático, pagou o seguro-fiança, entrou no imóvel, a partir do segundo mês, esse inquilino perde o emprego. Então, ele começa a ficar inadimplente com os aluguéis a partir do segundo mês. O contrato de locação, geralmente, pessoa física, finalidade residencial, é de 30 meses. Não é isso? Então, vamos imaginar que no segundo mês ele parou de pagar e o aluguel dele é de 3 mil reais. Tudo bem? 3 mil reais. A seguradora vai indenizar, então, até 90 mil reais só no aluguel. Então, isso significa que se ele parar de pagar no segundo mês, todo o contrato de locação estará coberto pelo seguro. Então, mesmo que a ação de despejo, Deus o livre guarde, dure 30 meses, graças a Deus que não é essa média, mas se durasse 30 meses, 30 meses a seguradora indenizaria para o proprietário, consequentemente, para vocês. e a seguradora escalonou. De 25 a 30 mil ela indeniza 20 vezes, de 30 a 40 mil mês ela indeniza 15 vezes, de 40 a 50 mil ela indeniza 12 vezes. Isso para qualquer uma dessas coberturas. Tudo bem? Para ficar claro, quando a gente fala de qualquer uma dessas coberturas, exemplo, ele está pagando aluguel direitinho, está de implante com aluguel, mas não está pagando o condomínio. a partir de IPTU e condomínio, lembra que a gente falou que a básica é o aluguel. IPTU e condomínio, até as outras coberturas que a gente vai falar, são opcionais. Vocês que vão determinar a contratação, se precisa ou não. Então vamos supor que nessa pólice que a gente está ilustrando agora está contratado aluguel e condomínio. Ele está pagando o aluguel, mas o condomínio não está pagando. Eu posso acionar a inadimplência, o sinistro que a gente fala, só do condomínio? Pode. A seguradora vai usar o mesmo critério. Até 25 mil? 30 vezes. Então, além dessas outras coberturas opcionais, que são IPTU e condomínio, temos a possibilidade de contratação de outras coberturas também. Outros encargos legais que a gente chama. Por exemplo, água, luz e gás canalizado. A seguradora indeniza com base na verba declarada. Então até seis vezes a verba declarada. Por que verba declarada? Porque você não sabe quanto ele vai gastar naquele imóvel. Correto? Então, com base na estimativa que vocês mesmos fazem, naquele valor de água e luz, a gente vai indenizar, a seguradora vai indenizar até seis vezes. Danos ao imóvel. É uma cobertura criada especificamente para o inquilino que causou algum dano no imóvel. Quebrou uma parede, de um piso, quebrou um box, quebrou um armário embutido. Enfim, desde que seja estrutura fixa, natureza definitiva, ou seja, estava lá quando ele entrou e que não seja removível, que não seja mobília, está coberto por danos ao imóvel. Então até seis vezes o valor do aluguel. E essa é a única cobertura que tem franquia. Ou seja, o segurado, o proprietário do imóvel participa com 20% do prejuízo no momento de uma indenização. Então a gente indeniza até seis aluguéis, mas contando com a POS que é de 20%. Multa por rescisão contratual. Fala por si só. Ah, o meu contrato prevê multa? Então eu vou contratar a multa. Se o inquilino rescindir o contrato antes do período previsto e tem uma multa para ele pagar e ele não pagar, eu tenho que ter essa cobertura contratada para poder cobrar então da seguradora. A seguradora não é minha fiadora? Então para eu ficar respaldada eu tenho que contratar essa cobertura. Aliás, todos, para você poder reclamar da seguradora que é a fiadora, você vai ter que contratar isso em apólise. Então vocês, que a gente volta a frisar, tem que observar naquela alocação quais são as coberturas que deverão ser contratadas. Pintura interna e pintura externa, a gente indeniza, ah, desculpa, multa por rescisão, a gente indeniza até três vezes o valor do aluguel, que é o que estipula, inclusive a nova lei do inquilinato já trata da proporcionalidade. Então a multa vai ser paga proporcional ao tempo que falta para terminar o contrato. A seguradora vai acompanhar essa nova lei também. A pintura interna e a pintura externa, a seguradora indeniza até duas vezes o valor do aluguel, só que para a contratação dessas coberturas de danos ao imóvel, pintura interna e pintura externa, precisa vir um laudo de vistoria de estado de conservação que a gente comentou, precisa vir junto com a proposta de seguro. Por quê? Porque tem que confrontar os prejuízos finais que ele deixou com aquele laudo inicial que foi assinado. Tudo bem? Então, a gente indeniza duas vezes o aluguel, só que na questão da pintura, no laudo precisa ser pintura nova, pessoal, porque não dá para contratar pintura ok, pintura boa, pintura bom estado. não dá para a gente devolver dessa forma depois. Só dá para contratar essa cobertura quando o imóvel foi entregue com pintura nova, porque no laudo de vistoria precisa constar essa palavra específica, pintura nova. De preferência, especifica a cor. A tinta já é o máximo da perfeição, o mundo ideal, mas vamos para o mundo real, pelo menos a cor. Porque vai que o cara corintiano, acabou de ser campeão, vai lá e pinta a parede preta e branca, é uma pintura nova, não é? Você não especificou no laudo, então precisa constar lá a cor da tinta também. Outro grande clichê do seguro fiança, outro grande clichê do seguro fiança é a renovação. Estou com um contrato de locação por 30 meses, o meu inquilino fez um seguro por 12 meses. E aí, se chegar no final dos 12 meses, esse inquilino não quiser renovar? Aí é que mora o perigo. Exatamente. Na verdade, assim. É, na verdade, assim. a seguradora oferece o prazo depois que findou a pólice. Então vamos supor, contrato de locação 30 meses, a pólice anual. Começou a pólice 1º de janeiro, vai terminar 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro, é o período da renovação dele, até o dia 31 de janeiro, tem para renovar esse seguro sem precisar fazer nova análise cadastral. Então, do jeito que esse inquilino estiver, nós vamos acatar aquela renovação. Uma ressalva apenas, se o que foi combinado em contrato for respeitado. Ou seja, eu combinei lá o IGPM para reajustar meu aluguel no final de um ano. Tudo bem, fui lá pelo IGPM e reajustei o aluguel. Agora, o proprietário quer aumentar mais do que o IGPM. Aí sim, vai precisar fazer uma nova análise cadastral. Fora isso, manteve as condições originais do contrato, que 99% mantém, a seguradora oferece 30 dias para renovar esse seguro sem precisar fazer nova análise cadastral. Essa já diminui em grande parte a preocupação de vocês, que é uma preocupação se você revalidar o cadastro, e aí, você não vai aceitar esse cara, esse cara já está no imóvel? Não. Respeitou esse prazo, a gente acata a renovação sem problema algum. No final. Seguro com vigência superior a 900 dias? Então, a gente tem a possibilidade de contratar o seguro também pelo período do contrato. A gente permite, inclusive, a gente antecipa um desconto por ele estar contratando o seguro pelo prazo do contrato, ou seja, por 30 meses. isso também é possível. A gente oferece essa possibilidade. E a gente tem também a vigência máxima de 5 anos. Isso é sempre sobre consulta asseguradora. Aviso da inadimplência, a gente falou um pouquinho da renovação, eu vou falar mais quando a gente entrar no fatura mensal. Aviso da inadimplência deve ser feito imediatamente após o segundo aluguel vencido e não pago pelo inquilino. Então, venceu o segundo aluguel, aciona o seguro imediatamente, a seguradora já começa a se movimentar para ver, olha, e aí, inquilino, vai acertar, não vai acertar? E aí, a seguradora, se vê que o inquilino não vai aceitar, ela já encaminha para o escritório de advocacia ingressar com o despejo e, automaticamente, durante essa análise, ela já libera o pagamento, então, para o proprietário. Como comunicou com o segundo aluguel, vencido, a seguradora vai pagar esses dois aluguéis que ficaram para trás, cada um com multa moratória de 10%, e muito provavelmente vai estar próximo ao terceiro vencimento. O que a seguradora vai fazer? Em uma indenização só, ela já antecipa esse aluguel que está por vencer e indeniza aqueles dois atrasados, cada um com multa moratória de 10%. Ok? Olha o passarinho está cantando. Então, o seguro fiança, justamente, ele paga mais rápido por conta disso. A partir do momento que ele é acionado, em no máximo 30 dias, a seguradora já começa a fazer as indenizações ao proprietário. Então, a gente já falou aqui também que o prazo que a seguradora tem para qualquer tipo de seguro, tá, pessoal? Quer seja um automóvel, roubar o seu veículo, a seguradora tem, por lei, até 30 dias para te indenizar. Só que, quanto mais rápido você providencia a abertura do chamado sinistro, sinistro é na de implência do aluguel, quanto mais rápido você comunicar e mais rápido você reunir a documentação necessária, mais rápido sai a indenização. Aí a gente chegou na fatura mensal. Então, outro clichê do seguro-fiança, vamos supor, então, que a gente tenha renovação do seguro anual, contrato de locação 30 meses, e esse inquilino, mesmo assim, se nega a renovar. Lembra que eu falei que se vocês se cadastrarem na Porto Seguro com um corretor de seguros, vocês terão o benefício de poder parcelar o seguro em 1 mais 11 ou 0 mais 11 vezes. Então, como é que vai funcionar esse mecanismo? Muito simples. Cadastrou a imobiliária, a imobiliária, então, vai passar a ser estipulante. Estipulante, que a gente diz na linguagem do segureis, é o terceiro que contrata o seguro no seu nome. Então, vamos supor, a imobiliária está contratando o seguro pelo inquilino de Luca. Vamos imaginar. Aí, como é que a imobiliária faz? Não só em todos os casos. Alguns casos que vocês julgarem conveniente, em comum acordo com o inquilino, em comum acordo com o corretor de seguros que está administrando com vocês esse seguro, olha, para esse inquilino, então, como a minha imobiliária é cadastrada, eu quero que parcela esse seguro em 12 vezes. Parcelando o seguro em 12 vezes, a imobiliária recebe a fatura da Porto para ela poder administrar. se a gente emitir 12 boletos, por exemplo, e dar na mão do inquilino, se ele deixar de pagar o seguro, o seguro é cancelado. Então, como é que vai funcionar todo esse mecanismo? A imobiliária cadastrou-se, resolveu parcelar aquele seguro em 12 vezes, ela vai cobrar, vocês vão cobrar essa parcela do seguro diretamente no boleto do inquilino. Ele vai pagar esse seguro junto com o aluguel. Por isso que a gente fala que é mais fácil para o inquilino, porque ele vai pagar parcelado lá junto com o aluguel. E para vocês tem uma segurança. Por que a Porto emite a fatura? A seguradora emite a fatura em nome da imobiliária? Para que ela possa justamente controlar esses pagamentos. Recebe no boleto o aluguel e a parcela do seguro e paga posteriormente a fatura para a seguradora. Corretor autônomo também pode se cadastrar na Porto Seguro desde que tenha o corretor de seguros. Pode cadastrar você como pessoa física. Basta ter o Cresce. Tendo o Cresce com o CPF, a gente pega os dados, cadastra vocês com o corretor de seguros, também poderá parcelar o seguro. Cobra no boleto do inquilino. Ah, e se o inquilino não pagar esse boleto? Lembra que a gente falou do reembolso? Então, a seguradora, a partir do momento que aquele boleto não é pago, o inquilino vai ficar inadimplente com o aluguel e com a parcela do seguro automaticamente, não é isso? Vocês não receberam a fatura da Porto? Paga para a Porto a fatura normalmente e reclama o sinistro, porque o aluguel não atrasou? Reclama o sinistro, que é a inadimplência do aluguel. Reclamei o sinistro, na hora da indenização, a seguradora indeniza o aluguel ao proprietário e devolve integralmente essa parcela para a imobiliária ou para o corretor autônomo. Então, a imobiliária jamais vai perder com a fatura mensal. Mesmo que ela tenha que dispor de uma parcela, ela vai receber de volta da seguradora. Ok? Então, vai pagar para a Porto se cadastrar a imobiliária com o corretor, parcelei o seguro, o valor de seguro é incorporado no boleto, a imobiliária repassa o prêmio à seguradora todo dia 10, tem reembolso caso haja sinistro, caso o inquilino então não pague aquele boleto. Então, com essa ferramenta é possível renovar o seguro ano a ano, ter certeza que o contrato nunca ficará descoberto. Por quê? Se o inquilino se negar a renovar o seguro, a própria lei do inquilinato já diz que ele é obrigado a manter a garantia até o final. Se vocês falarem, olha, eu quero que mantenha o seguro-fiança, ele tem que pagar o seguro-fiança até que ele saia do imóvel. Se ele se recusar a pagar, tem mais uma cláusula no contrato, que é o modelo da cláusula que a Porto pede para inserir, a seguradora pede para inserir no contrato, onde ele se obriga a renovar também o seguro, mesmo que esse seguro seja feito por um período anual. então a própria lei e a própria força do contrato já o obrigam a renovar. Se ele mesmo assim se negar, pode parcelar o seguro e incorpora já a parcela do seguro no próximo boleto do aluguel. Acabou o problema. Então, eu não tenho que nem pedir autorização para ele falar, o corretor de seguros obviamente vai tentar negociar com ele, vai falar, olha, seu seguro vai vencer daqui a dez dias, já começa a negociar. nós temos poucos casos em que os inquilinos se negam a renovar. Mas a partir do momento que ele se negar a renovar, pode adotar esse critério. Então é mais uma segurança para vocês no período da renovação em que a gente criou um mecanismo para justamente acabar com esse problema. A gente vai falar no final. com isso, com a renovação automática, vocês continuam garantidos pelo seguro e como cadastrar? Tem custo ou número mínimo de negócios que eu tenho que mandar por mês para poder cadastrar? Tem uma mensalidade que eu tenho que pagar? Absolutamente nada. Passa os dados para a companhia através de um anexo que o corretor de seguros vai ajudá-los a preencher. Preencheu, mandou para a seguradora, a seguradora analisa, cadastra vocês e vai gerar um código. A partir do momento que vocês tiverem esse código na seguradora, significa que nos casos em que vocês acharem conveniente, vocês poderão parcelar o seguro com direito ao reembolso desde que seja feito em fatura no parcelamento máximo 1 mais 11 ou 0 mais 11 parcelas. Tudo bem? Ao final, se vocês quiserem perguntar mais sobre isso, a gente vai falar. Só vou decorrer que meu tempo está acabando. Daqui a pouco a TV vai sair do ar. Então, formas de pagamento normais que não sejam da fatura no parcelamento em 12 vezes, tem a vista em boleto, cheque ou débito em conta, que é o ADC, autorização de débito em conta, em 4 vezes sem juros no cheque ou débito em conta corrente, parcelado com juros em até 12 vezes no cheque ou débito em conta, para seguros com vigências de 900 dias. Então, se for um seguro que acompanha o prazo do contrato, a gente permite o parcelamento em 12 vezes no cheque ou débito em conta com juros. E a fatura mensal para imobiliárias cadastradas com pagamento em 12 vezes, também com juros, 1,66 ao mês. 1,66 ao mês. É o desafio o que tem com juros menor do que isso. A não ser, acho que, empréstimo consignado. Acho que a única coisa que tem é, pode ser que tenha uma taxa um pouco menor do que isso. Então, a taxa é razoável sim. Então, o seguro, uma dica comercial que eu vou dar para vocês também. Um aluguel de mil reais. Vamos usar o exemplo que a gente está contratando aqui, só o aluguel. Então, o seguro ficaria algo em torno de mil reais quando contrata só o aluguel. Geralmente, fica um aluguel quando contrata um aluguel. Dividido em 12 parcelas com juros de 1,66, que ao final do ano vai dar 19,98, os juros somados, então 20% a mais. O seguro vai para 1.200. Dividido em 12, 12 parcelas de 100 reais a mais no boleto do aluguel para aquele inquilino pagar. É razoável ou não é? A gente pode, pela visão do inquilino, a gente pode considerar o seguro até certo ponto como caro. Mas, em virtude de tudo que ele oferece para vocês e para o proprietário de vocês, vocês vão ver que não é tão caro assim. Pensando pelo outro lado. A seguradora oferece também serviços de reparos para o imóvel. Aí é que vem o grande pulo do gato. A seguradora tem uma cláusula gratuita, que já vai oferecer chaveiro, instalação de chave tetra, troca de segredo das fechaduras, serviços básicos. mais por um custo a mais no seguro, significa que é um plano total, rede referenciada. Rede referenciada significa que são profissionais uniformizados, com carro adesivado, com crachá, ou seja, não entra qualquer pessoa no imóvel. esse plano custa em média por ano R$ 90,00. Por ano, R$ 90,00. E ele dá direito, esses aqui são os mais utilizados, tem muito mais serviços além desses. Então, reparo os elétricos, desentupimento, chaveiro, reparo os hidráulicos, substituição de telhas, reparo em ar-condicionado, reparo em telefonia, conserto de geladeira, fogão, micro-ondas, instalação de varal, prateleira, persiana, cortina. Vamos fazer uma continha básica? O inquilino que vai morar no imóvel, sem contar, eu esqueci de frisar, aqui, essa cláusula, que custa R$ 90,00, ela vai dar direito ao inquilino utilizar em serviços R$ 1.200,00 por ano. R$ 1.200,00. Então, pagou R$ 90,00, tem direito a utilizar R$ 1.200,00 em serviços. Uma continha básica. O inquilino que vai morar, um locatário que vai morar num imóvel tipo casa. Quais são as duas primeiras coisas que ele tem que fazer quando ele muda para uma casa? Trocar o segredo das fechaduras, vai saber se o morador anterior ficou com as chaves. E, uma outra coisa que eu destaco, limpeza da caixa d'água, pessoal. Vai saber quanto tempo aquela casa está fechada, vai saber se entrou algum bicho ali, está morto, enfim. Tem que fazer a limpeza da caixa d'água. Alguém tem uma estimativa de quanto custaria, então, trocar o segredo das fechaduras, de todas, mais a limpeza da caixa d'água? É caro. Uns R$ 500,00? A gente tem uma média de R$ 400,00. Para dois serviços que a gente está falando, que estão cobertos dentro desse plano. Quanto custou a cláusula que eu falei? Só nesse serviço ele economizou R$ 310,00. Só para limpar a caixa d'água e trocar o segredo das fechaduras. Então, eu pergunto mais uma vez para vocês, o seguro é caro? O camarada tem R$ 1.200,00 em serviços para utilizar durante um ano. Tem até helpdesk em casa. Se tiver um problema com o computador, já imaginou? Ele tem um problema com o computador, ele pode ligar na seguradora. um reparo elétrico, um desentupimento, um reparo hidráulico, ele pode ligar na seguradora. Tudo isso vai... Cada serviço que ele vai pedindo vai descontando dos R$ 1.200,00. E ele pagou R$ 90,00 por ano. Só aí, um inquilino que mudou para um imóvel de R$ 1.000,00 e contratou só o aluguel, ficou R$ 1.000,00 o seguro. Ele vai ter mais... Ele vai ter R$ 1.200,00 em serviço, então significa que ele pagou R$ 1.000,00 e ele ainda vai estar ganhando mais R$ 200,00 em serviços que são, sim, utilizados. Não entendi. Não, furto não está coberto no seguro. Isso, é um outro seguro. Então, para a gente fechar, eu tenho... A gente já... Eu passei aqui um pouco sobre todos os aspectos do seguro. Cada parte, lógico, a gente passou de forma sucinta. A gente vai abrir para debate em instantes. Eu só quero passar um vídeo para a gente fechar aqui a mensagem com vocês. O vídeo tem apenas quatro horas. Fiquem tranquilos. Estou brincando. São dois minutos. São dois minutos. Tian, Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Amém? Ei, cheque. I hate this country. 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 I hate this country.